Uh! Oh, baby, baby! Ups! Ha! 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 Mais um momento maravilhoso pra gente desenvolver essa biologia ao máximo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá o like, beleza? Deixa esse like aí, custa nada clicar o botãozinho difícil de ser clicado. Ha! 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 Beleza, meu povo? Deixa esse like aí, deixa teu comentário, vai chamando todo mundo. Vamos trabalhar firme pra desenvolver um dos assuntos mais pesados ou complicados pra boa parte dos alunos. Mas a gente, ó, vai tornar isso melzinho na chupeta pra que a gente desenvolva a biologia ao máximo. Uh! É isso aí, é o som de Britney Spears. Oops! I did it again. A gente vai desenvolver hoje maravilhosamente, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal. Você que ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram agora, arroba BillBillSabe. Se inscreve também, me segue lá. Conteúdo sendo compartilhado lá também, beleza? Vamos que vamos trabalhar aí. Valeu! Ups! Uh! Show de bola. Galera, conteúdo maravilhoso, denso sim. A gente vai trabalhar algumas coisinhas aí extremamente importantes. Acompanhe pra que você não perca nada, beleza, meu povo? Vamos embora. Deixa eu só tirar o mouse aqui. Primeira questão. Só uma coisa. A gente vai falar, obviamente, sobre síntese de proteína, mas é muito importante que você lembre que é o processo de expressão de genes, beleza? Toda informação genética está lá no seu DNA e a forma como ela se expressa é a partir de uma proteína lá na função, lá na ponta da reação, beleza? Mas a gente tem uma sequência aí. DNA, ele é transcrito em RNA, que vai formar ou ser traduzido na proteína. Mas a gente vai discutir isso ao longo das questões, beleza? Uma coisa extremamente importante é que normalmente as questões que falam de síntese proteica trazem uma tabela como essa, beleza? E por que ele traz uma tabela como essa? Porque são esses aminoácidos que ela vai trabalhar. Não precisa colocar a tabela como um todo, enrolar a sua cabeça, gastar tempo ali, não. Ele bota só aquilo que é importante pra questão que ele venha a trabalhar, beleza? Vamos embora. Galera, sem mais delongas, vamos começar essa brincadeira aqui. E ela fala assim, imaginem a seguinte situação hipotética. Um aluno precisa decifrar o código de uma enzima G1 que possui uma cadeia formada por seis aminoácidos desconhecidos. Para que esses aminoácidos fossem decifrados, foi dada ao aluno uma tabela com as seguintes informações. Aí está aí a tabela com a sequência do DNA. O DNA, observe, extremamente importante. Observe que ele deu pra gente aqui o quê? A sequência do DNA, viu? E normalmente, nas questões, ele dá o RNA. Então, já é uma pegadinha aí, beleza? Segura essa informação. Cadê, cadê, Fran, Fran? Isso, a atualização foi o caso do DNA. Muito bem. Dado o aluno na tabela seguinte, né? Continuando o raciocínio, foi dado ao aluno as informações que o RNA mensageiro de G1 continha em seguinte sequência. Aí está aqui a sequência do RNA. Lembrando que a cada três nucleotídeos, a gente chama de códon, beleza? No RNA mensageiro, a cada três a gente chama de códon. Muito bem. A sequência de aminoácidos que correspondem à enzima citada é... Vamos lá. Ele não deu o que normalmente é dado. Na sequência aqui, ele deu a sequência do DNA, como a gente marcou aqui. Mas, normalmente, nas tabelas, eles dão a sequência dos códons, que correspondem ao aminoácido. Aqui ele inverteu. Se eu tiver a sequência, por exemplo, U, U, A, no DNA, no DNA, qual deveria ser o códon? Quer dizer, a sequência de nucleotídeos correspondente. Se é U, você lembra, a uracila no RNA, ela vai se ligar com quem? No DNA. Com A? A adenina. Lembre-se, no RNA não tem timina. No RNA a gente tem a uracila. Tudo bem? Beleza? E se a gente tiver a adenina no RNA, no DNA, a gente vai ter o quê? Obviamente, timina, porque no DNA tem timina. se tiver citosina no RNA, se tiver citosina no RNA, a gente vai ter o quê? Guanina aqui. E se tiver guanina aqui, moral, vai ter citosina. Aí, tranquilo, né? Então, montei uma tabelinha aqui para ficar fácil. se a gente tem a sequência aqui, a primeira trinca, U, U, A, o que eu chamo de códon fantástico, por quê? U, U, A, U, U, A, U, U, A, U, A, U, A, U, A. Se ela é aqui, U, U, A, no DNA, a gente vai ter o quê? Fala para mim. No DNA, a gente vai ter A, A, U. Foi ou não? A, A, U, eu já sei que é o quê? A, A, U, no DNA, não tem U. Fica ligado, viu como é que a gente cai? Então, ó, cuidado com isso. Bil, Bil, você é muito maldoso. Sim, porque o objetivo da questão é fazer você errar. Então, vai ficar o quê? A, A, T. A, A, T. Ainda bem que não teria aqui como você marcar isso, né? Porque não tem. A, A, T. A gente vai ter o quê? Leucina. Então, primeiro é leu. Aqui, a abreviação. Leu. Então, pode ser letra A. Pode ser letra A. Pode ser letra B. E só, né? Não pode ser nenhuma das outras, ó. Já risca logo aqui, ó. Foi ou não? Qual o próximo códon? O próximo códon é esse aqui, ó. U, U, U. Se ela é U, 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 no caso, no DNA, vai ser o quê? A, A, A. A, A, A. Codifica o quê? Fala pra mim. Muito bem. Ó aqui, ó. A, A, A. Fenioalanina. Fem. Então, a gente já sabe que só pode ser a letra o quê? Letra A. Mas vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Eu quero que você faça aí pra mim agora. Olha lá. Esse aqui, ó. C, U, U. Vou botar aqui. Eu quero que você complete aí. Bota aí no comentário. C, U, U. C, U, U. Vai codificar... Vai se ligar o quê no DNA? Bota pra mim aí. Muito bem, Alfredão. Muito bem, Jéssica. Eu vou ter aqui, ó. G, G, A. G, G, A. Vai ser o quê pra mim aqui? Cadê? G, G, A. Cadê? Não tem G, G, A? Cadê o G, G, A, Bil, Bil? Cadê o G, G, A? Eita! Agora fui eu que errei. Eu que errei mesmo. Galera, muito bem. Obrigado por ter avisado. Não é isso, Alfredão. Não é isso, Jéssica. É C, U, U. C, U, U. Presta atenção. C, U, U. C, U. Agora sim. Por isso você estava comentando aí. Como assim? É, presta atenção. Vai ser G, A, A. Não é assim? G, A, A. Aí G, A, A tem aqui, ó. Foi? Que é leucina também. Então, ó. Leucina. Vamos comprovando o que é aqui, ó. Foi ou não? Depois, G, U, U. G, U, U. Você já sabe. Vai se ligar com o quê? C, A, A. C, A, A. Vai se ligar com quem? Aqui, ó. Ó. C, A, A. Valina. Val. Tudo bem? Depois, vai vir o quê? U, C, U. U, C, U. Vai se ligar com quem? A, G, A. A, G, A. Tá onde? Aqui, ó. A, G, A. Serina. Foi ou não? E por fim, G, G, C, é C, C, G. C, C, G a gente tem aqui, ó. Glicina. Então, resposta, letra A. Beleza, meu povo? Na tabela ele vai te dar isso. Não esquece. Não esquece disso aqui, ó. Foi ou não? Não esquece dessa representatividade aí. No RNA, a gente tem a uracila. No DNA, temos a timina. Show? Beleza, meu povo? Então, resposta, letra A. Essa próxima questão, a ideia é muito semelhante, né? A ideia é justamente a gente treinar isso. Vamos ver o que é que acontece? A sequência dos cinco primeiros aminoácidos de um peptídeo em início de síntese está representada abaixo na tabela. Aparecem... Cadê? Na tabela aparecem também representados alguns RNAs transportadores e seus respectivos aminoácidos. Olha agora. Ele deu o RNA transportador. Pegou a visão? Na primeira a gente deu o quê? O DNA. A sequência na tabela do DNA. O bioposto pode fazer desde que ele te dê as ferramentas necessárias para que você ache a complementariedade dessas bases. Tudo bem? Fica ligado nisso. Então, agora, olha o que acontece. Ele quer assinar a alternativa que contém o RNA transportador. Então, ele quer que você monte a sequência do RNA transportador. Desculpa, do RNA mensageiro. Mas ele te deu a sequência do RNA transportador, beleza? Que traduz a sequência de aminoácidos para formar o peptídeo. Então, ele te deu a sequência aqui, presta atenção. Na tabela, representados RNAs transportadores e seus respectivos aminoácidos. Assinale a alternativa que contém o RNA mensageiro que traduz a sequência de aminoácidos que forma o peptídeo. Quando a gente fala dessa sequência aqui, quando fala dessa sequência, Bilbil, ele não deu a sequência dos aminoácidos, ele não deu a sequência do RNA transportador, ele não deu essas informações. Como é que eu vou saber? A dica master está aqui já na alternativa como resposta. Primeiro, o processo de transcrição, vamos relembrar isso aqui. No processo da transcrição, você tem lá a molécula de DNA, que é uma fita dupla. O que é que eu faço? Eu abro apenas a parte de interesse meu. Não é assim? Uma dessas fitas, uma dessas fitas, ela vai apresentar a sequência O, três linha, cinco linha, e a outra que é complementar, cinco linha, três linha. Foi? Lembre-se que no processo de síntese do RNA, a enzima que participa é a RNA polimerase. e essa enzima só lê o sentido o quê? Cinco linha, três linha. Pronto. Só com isso a gente já consegue responder. Aí você olha nas opções e acha, qual a fita que tem cinco linha, três linha? Ué? Todas. E agora? Olha lá. Presta atenção. A dica está aqui. os cinco primeiros aminoácidos. Toda transcrição, ela começa com quem? A, U, G. Tem que começar com A, U, G, meu povo. Tem que começar com A, U, G. Que é a metrionina que vai ser incorporada. Então, a única que começa aqui com A, U, G, é a letra A. Vê que difícil. Meu Deus, Bilbil, que negócio simples. Mas a ideia da questão é essa. Trazer para você algo simples e tornar isso difícil. Foi ou não? Beleza? Deixa nos comentários aqui. Eu quero ouvir você. Quero ouvir não, né? Eu quero ler seu comentário. Caraca, Bilbil, poxa, era só isso. Quem pegou essa ideia aí? Logo que leu a questão. Quando você lê aqui, assinada a alternativa que contém o RNA mensageiro que traduz a sequência de aminoácidos para formar o peptílio. Gente, qualquer uma dessas pode ser. Mas só uma começa com a metionina, que é o A, U, G. Não esqueça disso. A, U, G é o inicial da parada. Olha só, outra dica. Outra dica. Bilbil, eu posso ter uma sequência aí grandona. C, T, A, G, A, G... Não, tem não, né? C, A, C, C, T, G, A, U, U, T, A... T não tem, né? Mas tá. Aí, pra lá. Aquilo não serve de nada se antes disso não tiver um A, U, G. Então, quer dizer que o processo... Eu posso ter uma sequência de nucleotides aí virada na gota serena. Ela só vai começar quando aparecer o primeiro A, U, G. Beleza, meu povo? Tudo bem? Então, anota essa informação. A, U, G é a sequência ou o códon para iniciar. O códon de inicialização. Questão maravilhosa. Simples. Porém, com essa casca de banana aí. Beleza? Olha essa questão aqui. Bem conceitual. Mas extremamente importante pra desenvolver isso aí. Com relação à síntese de proteína em uma célula, é incorreto. Olha aqui. Incorreto. Vamos lá. Eu que sou especialista nisso, né? Em ver a resposta certa. Mas ele quer a incorreta. Vamos lá. Todas as células sintetizam sempre os mesmos tipos de proteína. Na mesma proporção. Ué? Qual foi essa aí, tela? Calma aí. Ih, caramba. Pera aí, gente. Pronto. Voltou, voltou, voltou. Caiu a conexão aqui do tablet. Voltou. Olha lá. Então, ele quer aqui, ó. Todas as células sintetizam sempre os mesmos tipos de proteína. Na mesma proporção. A mesma proteína, sempre na mesma proporção. Será? Segura essa informação. A sequência de bases nitrogenadas ao longo da molécula de RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos incorporados na cadeia polipeptílica. Lembra? Eu tenho aqui a cada três nucleotídeos do RNA mensageiro. A gente tem lá o códon. Então, por exemplo, A, U, C. Vou botar G aqui para dizer que é o primeiro. U, A, C. Esse carinha aqui é o códon. Porque ele está no RNA o quê? Mensageiro. Então, aqui, ó. RNA. M. Ou mRNA, né? No RNA transportador, a gente vai ter o quê? A gente vai ter lá o anticódon. Então, aqui, ó. A gente vai ter três nucleotídeos complementares. Por exemplo, o A, C. E esse cara carrega consigo quem? O aminoácidozinho aqui, ó. Foi ou não? O aminoácido. Cada um é específico, né? Então, se o códon tem um anticódon específico e o transportador transporta sempre aquele aminoácido, a gente vai ter uma especificidade na sequência de aminoácido determinada pela sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Tudo bem? Então, aqui, perfeito, verdadeiro. Letra C. Para a formação da proteína, não basta a atividade do RNA mensageiro. É necessário a participação do RNA transportador e do ribossomo. Anote essa dica. No processo da tradução, no processo da tradução, os três tipos de RNA participam do processo da tradução. Beleza? O RNA mensageiro, ele contém a sequência de nucleotídeos que orienta a formação da proteína. Bota aí. O RNA mensageiro possui a sequência de nucleotídeos que orienta a sequência de aminoácidos da proteína. O RNA mensageiro, o RNA mensageiro, o RNA mensageiro possui a sequência de nucleotídeos que orientará a sequência de aminoácidos da proteína. E o ribossomal? O ribossomal, obviamente, formam hoje ribossomos. Beleza? Uma dica importante sobre ribossomo é que o ribossomo é formado por duas subunidades. Uma menor e outra maior. Beleza? Então, está aqui a menor e a maior. Elas só se unem quando o ribossomo vai ler o RNA mensageiro. Terminou? Separa. Então, bota aí. As subunidades do RNA mensageiro só se unem durante a tradução. Tudo bem? Beleza, meu povo? Show de bola. E o RNA transportador faz o quê? Transporta os aminoácidos. Perfeito. Beleza? Então, essa opção também está verdadeira. Letra D. Ao longo de um DNA, há segmentos que atuam diretamente na síntese de proteínas, os exons, e os que parecem inativos nesse processo, os íntrons. Muito bem. Durante o processo de formação da molécula do RNA, inicialmente a gente vai ter lá, por exemplo, o gene. Esse gene é transcrito, formando primeiramente uma molécula chamada de pró-RNA mensageiro, que só em seguida vai formar o RNA mensageiro. Esse evento que ocorre aqui é chamado de splicing. O que é isso, Bilbil? Inicialmente, essa molécula de RNA, ela é assim, ó. Esse aqui, o pró-RNA mensageiro, ele é assim, ó. Vou botar ele aqui. Ele tem algumas sequençazinhas aqui e outras aqui, ó. Desse jeitinho assim. Não sei se dá para diferenciar aí pela cor. Dá, né? Dá? Fala para mim aí se dá para diferenciar. Dá? Dá para ver. Eu estou vendo aqui que está diferentezinho. Essa sequência em azul, eu vou chamar ela aqui, ó, de exon. Bilbil, o que é o exon? Anote. Sequência de nucleotídeo. Exon. Sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Que codificará aminoácido. E o íntron. Sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Que não codificará aminoácido. Durante esse processo chamado de splicing. Ocorre a remoção dos íntrons. Para que fiquem apenas os exons. Então, no splicing, saem os íntrons e permanecem apenas o quê? Os exons. Beleza? Os fragmentos de íntrons são removidos. Bilbil, eu vou se esquecer. Eu não vou se lembrar. Quem é que fica? Quem é que sai? Para você não esquecer mais nunca. Intron de intrometido. Ele está ali, mas não deveria estar. Foi ou não? Tudo bem? Beleza? Tranquilo isso? Então, intro é removido e o Exon se mantém formando o RNA mensageiro. Tudo bem? Só que caiu no Enem uma questão que falava algo mais ou menos assim. Dá o print nessa tela aí. Dá o print nessa tela que eu vou apagar. Dá o print. Ah, tá. E aí, com certeza aqui, vai para eu continuar, né? Verdadeiro. Então, resposta aqui para a gente, de fato, letra A. Todas as células sintetizam sempre o mesmo tipo de proteína? Não. São diferentes proteínas sintetizadas, dependendo do gene que for ativado. Beleza? Vem aqui comigo. Olha como caiu no Enem. Deixa eu apagar tudo aqui. Olha lá. No Enem caiu assim. Olha que questão maliciosa. Ele dava o gene, esse gene. Oxe, por que esse R apareceu aqui? Oxe. Olha lá. Gene. Está ficando doido, meu Deus. Está velho. O gene vai formar o RNA mensageiro. E aí ele dizia que eram formadas três proteínas. Proteína A, proteína B e proteína C. Foi ou não? Essas três aí. Aí você pergunta, ué, se cada gene determina uma proteína, e nesse caso aí eu tenho um gene sintetizando três proteínas, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Justamente aqui, ó. O erro está nesse carinha. Por quê? O RNA mensageiro, ele se forma após o splicing, lembra? Não é após o splicing? Então, eu preciso que esse splicing remova sempre os mesmos pedaços de introns, preservando sempre os mesmos pedaços de exrons, para formar sempre a mesma proteína. Já pensou se, olha isso aqui, a gente representou assim, né? Ó, estava lá o RNA mensageiro. Já pensou se, durante a remoção do intron, ele retira um fragmento de exon? Aí quando esse cara é removido, ó, removeu ele, saiu um pedacinho de exon. Hum, entende que a sequência de aminoácidos, de nucleotídeos, do RNA mensageiro, que perdeu essa sequenciazinha aqui, vai ficar diferente? Isso pode implicar na sequência de aminoácidos diferente, formando proteínas o quê? Diferente. Só que neste caso, a questão mostra para a gente que isso é possível, sim, devido ao splicing, mas por que isso permaneceu? Bilbil, por que esta proteína não foi destruída, visto que a sequência de aminoácidos mudou? Cuidado, nem sempre, quando a gente muda o aminoácido, eu vou alterar a função da proteína. Pode acontecer de eu alterar o aminoácido, ele manter a proteína funcional. Qual é a vantagem disso? Vamos pensar comigo. Imagine que cada uma dessas proteínas A, B e C, elas realizem a mesma função, mas apresentem resistência a temperaturas diferentes. Isso quer dizer que, se eu tenho três proteínas diferentes, sintetizadas a partir do mesmo gene, funcionando em temperaturas diferentes, isso garante para mim o quê? Se eu estiver em uma temperatura mais baixa, tem a proteína que funciona. Se eu estiver em uma temperatura ideal, tem a proteína que funciona. E se eu tiver uma temperatura alta, tem a proteína para funcionar. Isso quer dizer que o meu organismo não vai ser comprometido por conta da variação de temperatura. Pegou a ideia? Isso é maravilhoso. Só cuidado. Não pode dizer que isso está aumentando a variabilidade genética. Não. Não. Porque quando eu falo de mudança, quando eu falo de variabilidade genética, eu estou falando do meu gene, do meu DNA, a nível de DNA. Eu não estou falando de DNA, o DNA não mudou. O que mudou foi a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Beleza? Então, cuidado com isso. Show de bola, meu povo. Beleza? Dá o print nessa tela aí. Foi? Beleza? Vamos para a próxima? Questão maravilhosa, né? Próxima aqui, questão for... Eita, o Edição, faltou o número da questão, mas você sabe que é a 4, né? Vamos lá. Em abril de 2003, a finalização do projeto Genoma foi notícia por vários meios de comunicação como sendo a decifração do Código Genético Humano. A informação da maneira como foi veiculada está. Vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho que lembrar para você que o Código Genético é universal. Como assim, meu bem, o Código Genético é universal? Todos os seres vivos, todos, todos, qualquer que seja, se você falar aí, vai cair nisso aí. Todo mundo apresenta o mesmo código. Todo mundo utiliza esse mesmo código, DNA, que se transcreve em RNA, que se traduz em proteína. Todo mundo tem isso aí. Inclusive os vírus, beleza? Ele já obedece isso aí, óbvio, se for um vírus de DNA, né? Se for de RNA, ele já vai como RNA. A partir do RNA no processo. Então, o que é que eu quero que você entenda? O Código Genético, ele é universal. Só que outra coisa extremamente importante é que o Código Genético, ele é degenerado. Por que, Bilbil, o Código Genético, ele é degenerado? Primeiro, porque a gente tem 20 aminoácidos diferentes. Então, eu vou ter 20 aminoácidos diferentes. Perfeito. Só que a gente tem os nucleotídeos assim, ó. Três nucleotídeos que formam um códon, não é assim? Bilbil, por que um códon não é formado por um nucleotídeo? Por dois nucleotídeos? Ou por quatro? Por que por três? Vamos pensar. Se um códon codifica um aminoácido, se eu tivesse o códon com apenas um nucleotídeo, eu teria quatro possibilidades diferentes. A, U, G, C. Eu só teria quatro possibilidades diferentes. Sobraria aminoácido. Se eu tivesse dois princípios fundamentais da contagem, obrigado, meus professores de matemática, monstros. E aí eu vou multiplicar, né? Porque eu posso repetir. Então, ó, quatro vezes quatro dá quanto? Dezesseis. Faltam quatro para vinte, não completa. E se eu botar outra aqui? Aí a gente vai ter um total de quanto? Bilbil vai sobrar sessenta e quatro códons. Então, preste atenção. Por que sessenta e quatro códons? Primeiro, por causa dessa conta. Segundo, eu vou poder ter agora mais de um códon codificando o mesmo aminoácido. Mais de um códon codifica o mesmo aminoácido. Vamos supor que o A, 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 C... Estou chutando aqui, tá, gente? A, A, G. Esses três aqui codifiquem o mesmo aminoácido. Isso quer dizer que eu tenho três códons diferentes codificando o mesmo aminoácido. Eu não tenho uma fidelidade. Cada códon, um aminoácido, né? Cada tipo de códon, um aminoácido. Senão eu teria que ter sessenta e quatro aminoácidos. Beleza? Show de bola. Dessa forma, eu entendo que o código genético não segue uma fidelidade. Ele é degenerado. Eu posso ter mais de um códon sintetizando o mesmo aminoácido, codificando o mesmo aminoácido. Qual é a vantagem disso, Bilbil? Imagina que o meu DNA sofre uma mutação. E aí, ao invés de codificar A, 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 ele codifica A, A, C na mutação. Mudou o aminoácido? Não. Se não mudar o aminoácido, não muda a proteína. A chance de eu não mudar a proteína, mudar a função, é obviamente que é 100%. Então, não mudando a proteína, a função se mantém. Beleza? Show de bola. Então, isso é um padrão aí para a gente ter uma estabilidade no nosso patrimônio genético. Então, quando ele fala ali na questão agora, decodificação do código genético humano, a informação vai estar, vai estar, cadê, correta ou errada? Vamos pensar nisso aí. O código genético humano foi decifrado. Será? Eu decifrei o código genético? Será? Vamos pensar. Letra A. Está correta. Porque agora se sabe toda a sequência de nucleotídeos dos cromossomos humanos. Pronto. Tu já sabe que é errado, deu errado, né? Toda a sequência? Pelo amor de Deus, né? Não. A gente sabe boa parte. A gente sabe muita coisa. Mas tem coisa aí que a gente não sabe ainda. Então, toda não. Correta, porque agora se sabe toda a sequência dos genes dos cromossomos humanos. Também não, né? Também não. A gente não sabe a sequência de todos os genes, não. Sabemos muita coisa. E só lembrando, a enzima que a gente usa para cortar o gene no ponto específico é chamada de enzima de restrição. Então, ela corta o gene no início e no fim dele, em pontos específicos do DNA. Aí a gente tem muitas enzimas, porque a gente já conhece muita coisa de genes, tá? Beleza? Mas não são todos. Errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre o códon do DNA e os aminoácidos na proteína. E aí, a informação está certa ou está errada? Ela está errada, a gente já sabe que está errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre os códons do DNA e os aminoácidos nas proteínas. Mas pode ser? Segura isso aí, que eu posso falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Tá? Segura essa informação, tá bom? Letra D. Errada, porque o projeto decifrou o gene do cromossomo humano, não as proteínas que eles codificam. Nada a ver aqui, né? Nada a ver. Isso em relação da proteína aí com o código, nada a ver. Errada, porque não é possível decifrar todo o código genético. Existem regiões de cromossomos com alta taxa de mutação. No nosso caso, não. A taxa de mutação é muito baixa, beleza? Bilbil, mas peraí, peraí. Tudo bem, por eliminação a gente chegou na letra C. Mas na letra C está dizendo que o códon do DNA, códon do DNA não, o códon deveria ser do RNA, não é? Códon do RNA. Só que nessa situação, a gente vai entender que o códon do RNA corresponde às trincas de nucleotídeos do DNA. Então, errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre o códon, que é a sequência de nucleotídeos, de três nucleotídeos, que vai estar no RNA mensageiro, mas ele tem uma complementariedade no DNA. Em relação aos aminoácidos das proteínas. Então, o código genético é esse. Como é que eu decifro o código? O códon codifica uma proteína, ou desculpa, codifica um aminoácido. Cada códon, um aminoácido. O código é esse, beleza? E qual é o código? A sequência de nucleotídeos que está lá no RNA ou no DNA, que vai ser correspondente a um aminoácido da proteína. Beleza, meu povo? Tudo bem? Tranquilo? É feito a linguagem. Pensa comigo. Qual é o código? O de língua inglesa, o de língua português, francês. Todo mundo usa basicamente as mesmas letras, não é não? O alfabeto arábico. Só que a diferença está o quê? Na organização dessas letras. E aí vai formar as palavras de cada uma das línguas. Deu para entender a parada? Tranquilo? Show de bola? Então, meu povo, por hoje... Cadê? Vem aqui. Ei, não sai não. Já deu like. Já deu like. Se inscreveu no canal. Pô, ajuda a gente aí. Beleza, meu povo? Tamo junto e até a próxima. Valeu!